Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal, e novamente, família, cá, estamos aqui, com o jogo dos bonecos de massinha, e com o convidado aqui, junto comigo, eu tenho o papo, Bim. Ué, rapazinha, ah, ai, ai, agora que eu vi, o Foser estragou meu copo. Ah, não, men. Tô meio chateado. Mas, família, hoje nós estamos aqui no mapa do trem. Olha, e Jabuti, o que você vai fazer no trenzão, Jabuti? Não, men, eu tô tirando um entulho. É uma porta aqui? Eita, isso daqui eu não sabia não, Jabuti. É o lugar certo ou o easter egg? Então, a gente vai descobrir agora. Ah, Jabuti, eita, eita, peraí, ai, ai, eita, eita, vem cá. Acho que tá quase, só falta essa grandona aqui, aí eu vou levar ela, pronto, acho que já dá pra abrir, não dá não? Não dá não, Jabuti. Tenta outra. Aqui. Pera, pera, opa! Ah, o segredo do jogo de massinha, mano. Mano, a gente descobriu, não, a galera, não, merece o joinha da galera. Família, já explode aquele gostei, se você gosta aqui do canal do Mano Pó e do jogo de massinha, tá certo, galera? Ó, antes de eu sair dessa sala aqui, você tem que deixar aquele likeão. Jabuti, o que que tem aqui embaixo? Mãe, eu não sei. Só sei que a sala é muito... Mãe, mas dá pra gente pegar uma coisa aqui pra iluminar, tá aqui? Ah, Jabuti. Então, família, deixa aquele gostei agora, vai, já, quero todo mundo. Nossa senhora. Tem, 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 tem. Então, vamos lá, o que que tem, Jabuti? Você quer fazer as ondas de levar a lanterninha? Você vai descobrir agora o que tem. Eita, eita. Tem um labirinto. Demorou. É a área secreta, cara. A área secreta, o Vlad, mano. Pra cá, pra bobi. Bora, men, eu acho que a gente não vai se perder, tá? Não, men, você acha que eu não vou se perder, não? Ih, e agora... Ah, não, aqui é fácil. E agora aqui, será que é fácil também? Ih, aqui não é fácil. Vamos pra lá, vamos pra lá, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Tá, tá, bora, bora. Acho que aqui não vai ter nada. É, é... Olha! Oba! Ó, uma aí. Uma caixa, traz, traz. Não, aqui tem alguma coisa, ó. Peraí, eita, e sobe. Vai, 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 vai. E aqui? Beleza! Meu Deus! Ah, aqui é o quê? Oxi. Aqui já é o quê? É o fim do mapa? Eita! Eita! É em Alagoinha. Então tá bom, será que tô em Alagoinha? Peraí, Jabuti, o que eu vou fazer pra tu? Ó, só... Não, 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 faz eu, faz eu, faz eu, faz eu. Ó, ó. Ah, 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 ah. Você conseguiu subir? Lógico. Como que você conseguiu subir, Babubi? Se pega no galinho aí, pô. Boa! Subiu. Ó, vou te ajudar. É, sobe aí a cabecinha. Peraí, aí, 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 isso! Boa, Babubi! Agora aquele soquinho famoso aqui, eita! Ah, ah, eita! Aqui já é o final do mapa? Acho que é, pra ver. Ai! Então vamos! Uuuu! Não creio. Mano, a gente zerou o mapa. A gente pegou... Quanto tempo? Um atalho. A gente zerou em três minutos o mapa, Jabubi. Meu Deus! Três minutos! Esse aqui já é um mapa novo, né? Esse aqui já é outro mapa, já, men. Aqui, ó. Bora, men. Vamos brincar na neve. Vamos brincar na neve, rá! Galera, eu e Jabuti, nós somos conhecidos por passar os mapas dos jeitos mais estranhos. Babubi, dá pra pular aqui, é bom, antes, né? Oi, mimo, hein? É. Já fiz aqui, ó. Ah, pó, já que a gente tá em dois, não é mais fácil, eu aperto pra você e você passa pra nós? Espera aí, vai. Não, 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 quero fazer trambicagem. Trambicagem, Babubi. Calma. Ai! Calma. Espera, vai, 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 tô esperando você. Tô esperando, men. Aqui. Ai! Não! Não solta, não solta. Passei, passei. No ruim, no ruim, a gente passou. Espera, espera, espera. Eu vou ter que mostrar pra família, pera aí. Vou pular. Nossa, pó, e aqui também é muito fácil de passar. Cadê você? Bora, men. A bonita, que flá! Eita! Olha pra mim, pó. Vai, 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 vai. Meio, eu vou descer o elevador. Mas, men, olha pra mim, eu vou passar o mapa. Espera aí, espera aí, eu tô descendo o elevador, eu vou ir aí, vou ir aí. Tá, tá. Tem que fazer trambicagem, vamos juntinho. E agora, como que eu subo o elevador? Aqui, aqui. Cheguei, Babubi. E agora? É. E agora você sobe aqui, men. Men, como que sobe aí? Aqui? Fazendo a trambicagem. Trambicagem, aqui. Padrão, padrão nóis. Padrão nóis. Ah, oh, oh. Eita, eita. Tá aparecendo um bebo. Facô! Ai! Deu? Pera. Opa. Ai! Eu tô te esperando, pó. Pera aí. Desce aqui, desce aqui. Oba, oba, oba. Toma cuidado, pó. Tá aparecendo um bebo. Seu bobi. Bota a mãozinha esquerda lá em cima. Boa, agora sobe. Aí, aí. Eu já tô te esperando. Ai! Nossa senhora! Dá bebo. Aí, pronto. É só te jogar aqui. Tem! Será que o Demolition tem um jeito de a gente zerar esse mapa do jeito? Ah! Nossa, eu falar que tem. Comba, vou ver. Já sei. Não, 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 não. Começando por aqui. Vem cá. Ó. Pera, pera. Eu entendi, eu entendi o procedimento. Entendeu, entendeu? Eu entendi o procedimento. Aí, pera. Aqui. Ó, aqui a gente já passou uma parte. Eu acho que pra lá não tem trambicagem. Opa, cheguei. Vamos, Bia! Boa, 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 boa. Agora a gente vai ter que fazer legítimo, pó. Mas eu acho que o resto dá pra fazer. Vai, 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 vai. Opa! Aí. Eita, aqui. Vai. Uou! Aê, men. Chegando aí, pó. Agora, pera aí. Eu tenho que pegar uma pedrinha aqui. Aí, pega. Puxa. Não, tu lembra da trambicagem que a gente fazia? Aê! Faz muito, faz muito. Eu fico olhando pra câmera, família. O que que é o que acontece com nós? Eu vou pegar uma pedra maior, bora, pó. Essa aqui a gente não cai. Bora. Poxa, eu acho que passando na trambicagem a gente vai passar como? Aí. Mano, tem que dar a bunadinha. Empurradinha, empurradinha. A bunadinha, bunadinha? Calma aí. Empurradinha humilde. Ai, 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 ai. Calma, calma. Opa. Calma. Aí. Aqui tá show. Sobe. Vai, pô. Uuuu! Aê, família. Joga muito. Bambumbi, agora a gente faz o esquema de subir... Trambicagem. Ai. Pera. Fala a verdade, eu não sei onde é o final desse mapa aqui, em específico. Eu também não. Mano, como você sobe tão rápido assim? Pulando. Mas, ó, pó, eu tenho a dica agora, hein. Ah. Você tem que me assistir. Não, tá, espera aí, tô chegando. Eu não sei subir pulando, por causa que eu tenho bem de varar lá embaixo. Pode ir, pó. Tô aqui, tô aqui, vai. A dica é essa. Aê, moleque. Aqui, ó. Aqui, ó. Só fazer assim, ó. Uuuu! Pô, sabe o que ia dar bom agora? O quê? Uma trambicagenzinha aqui. Tá conseguindo? Uhum. Vai, vai. Galera, eu já vou te... Vai, consegui. Fica vendo. Ai, ai, não consegui. É na mão. Consegui, consegui. Calma aí, vamos ver se... Ai, ai. Mentira. Mano, é um toquinho. Traca, eu solto. Não, mano. Tá vendo? Não. Tô também. Tô. Calma, tá, tá, calma, calma. Então eu vou agora pegar e vou fazer. Vai, vai. É mais um grauzinho. Vai, vai. Aí! Será que eu solto? E tento? Não sei, não sei. Vai. Vai! Boa, menino! Ai, ai, cai no meio dos... Não, 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 não. Pó! Consegui. Opa! Ah, não. Mentira, que tinha um jeito mais fácil. A gente gastou mó tempão, pô. Ai, vamos vir. Tinha uma ideia, pô. Você vai me levantar aqui. Vai, vai, vai. Ah, porque é que eu te levante. Não, vai, 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 vai. Não sei gravar. Tá, tá, tá. Deixa eu botar os pezinhos. Pô! Vai! Vai! Pera. Tô sub... Aqui. Subiu? Subiu, subiu, pô. Pera. Olha, só era por isso daqui, ó. Vai, Babubi, ó. É mesmo? Ai, a gente é burro. É mesmo, Babubi? Pô, olha as trambicagens. E agora eu não chego aí. Turn around. Ó, posso terminar o mapa? Vai, termina, termina. Calma aí. Onde eu tô? Vai, Babubi! We are the champions. Galera, nós somos os Scala Scala, mano. Certeza. Vai, Babubi! Ai, faltando feijãozinho. Vai, man. Coloca feijão aí. Aí, agora vai. Vai sair no mapa, vai sair no mapa. Vai acabar o mapa, vai acabar o mapa. Não creio. Família, então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele gostei aqui embaixo. Também se inscreva no canal do Jabota, que tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Até depois. Beijo, 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 todo pó. Tchau! Woo! 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 Obrigado.